Duas horas, treze minutos e você acompanha a partir de agora, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta terça-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Carlos Henrique do PRB, que é segundo secretário da mesa da Assembleia. E neste momento o deputado Bruno Engler fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Primeira Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 16 de maio de 2019, destinada a comemorar o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica do Brasil. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem o deputado Antônio Carlos Arantes, a deputada Ana Paula Siqueira e os deputados Bruno Engler, doutor Jean Freire, professor Clayton e professor Wendel Mesquita. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informado da destinação da reunião, compõe a mesa a Excelentíssima Senhora Cátia Roudes Ávarez, presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática do Brasil, os Excelentíssimos Senhores Deputados Federais Eros Biondini, Odair Cunha e Júlio Delgado, e vereador Pedrão do Depósito, representando a vereadora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O reverendíssimo Senhor Padre Eduardo Dougert, pioneiro da renovação carismática católica no Brasil. O Excelentíssimo Senhor Mário Lúcio Ferreira, coordenador estadual da renovação carismática em Minas Gerais. A Excelentíssima Senhora Deputada Ana Paula Siqueira e os Excelentíssimos Senhores Deputados Bruno Engler, Dr. Jean Freire, professor Wendel Mesquita e professor Clayton. Este, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado professor Clayton e, após a entrega da placa, a senhora Cátia Roudes Ávarez e o presidente. Após apresentações artísticas, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocando os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 21, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Transfiro aqui os trabalhos da presidência ao deputado Bruno Engler, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Nosso boa tarde também se estende aos amigos e amigas que acompanham os trabalhos da TV Assembleia. O que me traz aqui, nessa tarde, é falar um pouquinho sobre a decisão do governo do Estado de Minas Gerais em suspender ou cancelar uma ação que é importantíssima para o esporte, que é a lei de incentivo ao esporte. O que me parece é que, quando você chega no Estado de Minas Gerais, sempre que você chega no Estado, você vê as placas Seja bem-vindo a Minas Gerais. Poderíamos incluir Seja bem-vindo a Minas Gerais, porque aqui nesse Estado já não tem mais nada. A Vale vem acabando com o meio ambiente, destruindo vidas, ceifando vidas, acabando com o sonho de pessoas. Nós temos um governo que me parece que não transita muito bem com o desenvolvimento e as políticas sociais do nosso Estado. Empresas vivendo também sob incentivo de outros estados e indo embora de Minas Gerais. 49 mortes pela dengue e outros 97 casos ainda em investigação, mas que constataram mortes. Apenas aguardando se, de fato, essas 97 mortes são oriundas da dengue. É o cruzeiro que toma de quatro. Enfim, é o Estado, nós estamos virando o Estado da depressão. O Estado triste. E agora o esporte, ele é frontalmente atingido com a suspensão deste benefício ou incentivo, que não é um programa de governo, ele é oriundo de uma legislação própria para o esporte. É uma lei que atende 148 mil pessoas em 122 cidades. No aspecto econômico, no impacto econômico para o Estado, é um valor irrisório de 0,005% da receita líquida do Estado, que compreende aproximadamente 89 milhões por ano. Mas o que ocorre é que as pessoas que mais precisam, que são jovens, principalmente os jovens da periferia, os jovens mais pobres, que são assistidos com essa política da lei de incentivo do esporte, esses serão os mais afetados. E nós precisamos entender que o esporte, sem dúvida, sempre exerceu uma grande influência nas mais diversas sociedades em torno de todo o mundo. é visto como um direito garantido para a população que dele é beneficiado. E isso transcende, de alguma forma, na formação efetiva, social e educacional das pessoas, nas quais são impactadas por essa política. É um complemento na formação humana do cidadão, principalmente dos nossos jovens. E, além de incentivo, quando secretário fui, pude acompanhar de perto que é uma política transparente, uma política de resultados, uma política inclusiva, porque as empresas que dela participam e se envolvem, elas desenvolvem um programa que envolve, em primeira linha, no primeiro momento, as pessoas que têm uma vocação para o esporte. E esses jovens que têm uma vocação para a atividade esportiva, eles serão afetados, porque esses programas deixarão de existir. Então, a lei de incentivo, como eu disse, não beneficia somente as empresas ou associações, beneficia, sobretudo, quem mais precisa, na ponta, que é o cidadão mais pobre, desassistido por essas políticas sociais que o governo vem desmontando ao longo do tempo, que é a população carente e vocacionada para a prática esportiva. O artigo 107 da Constituição diz o seguinte, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como o direito de cada um. Partindo desse pressuposto, então, nós queremos aqui sensibilizar o Estado para que reveja esta decisão de suspender a lei de incentivo ao esporte. E, como eu disse, dela, oriundam, surgem novos talentos esportivos. Dela, estimulam muitos jovens para a prática esportiva. E as empresas, reitero aqui, elas procuram desenvolver na prática esportiva, incluir a periferia, incluir os jovens menos assistidos. em locais e cidades onde a atividade esportiva, ela não tem muito apelo, em função da própria condição econômica que os municípios vêm enfrentando com uma situação financeira e econômica que não os possibilita desenvolver práticas do esporte, investimentos em infraestruturas esportivas. Então, é uma perda social importante e que nós estamos aqui pedindo ao governo que possa rever essa posição. Passo a palavra ao deputado Guilherme para as suas considerações. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Deputado, Vossa Excelência, que foi secretário de Esporte do Estado de Minas Gerais, sabe da importância do que isso representa. O assunto é muito mais grave, deputado. É muito grave, é gravíssimo. Um funcionário está determinando o não cumprimento de uma lei. O que ocorre? Os projetos cumprem os requisitos das leis, chegam na Secretaria Estadual de Fazenda e são colocados de lado. Não tem um andamento necessário para que a lei seja cumprida. Ele está determinando o que pode e o que não pode. A lei existe e a lei foi feita para ser cumprida. São mais de 148 mil pessoas, atletas, que estão sendo impactados. Eu não estou entendendo aonde que esse governo está querendo chegar, cada deputado. Primeiro, corta a escola tempo integral. Joga 80 mil alunos de volta. Vai jogar aonde? No meio da rua? Para que sejam absorvidos pelos traficantes? Agora, os atletas. Do mesmo modo. E eu quero uma explicação. A Comissão de Esporte já fez um requerimento perguntando o porquê desse mecanismo que está acontecendo. Não obtivemos resposta. Eu estou solicitando audiência pública para que nós possamos tratar desse assunto na comissão. Isso. Vamos fazer em conjunto e o mais urgente possível, caro deputado, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é um crime. Um funcionário público está dizendo que não vai cumprir a lei. Ele não quer cumprir a lei. A lei existe. não é favor. E o impacto é muito grande nas pessoas carentes, nos jovens, nos atletas, nos atletas de ponta. Então, é muito importante que tenhamos essa posição, tenhamos, e que a gente não admita isso que está acontecendo com o esporte Minas Gerais. Primeiro, já acabaram com a secretaria. Primeiro, já acabaram com a secretaria. Houve uma audiência pública pedindo para que fosse para o turismo e esporte. E aí vem o secretário, o secretário, o senhor Marcelo Mati, diz que não queria o esporte lá, não. Então, ele é que determina. É um secretário de Estado que determina onde vai ficar uma subsecretaria. Faltou com respeito a todas as entidades envolvidas, todas as entidades do esporte de Minas Gerais que foram envolvidas no caso. Agradeço muito a parte, cara deputado. Obrigado. Concedo a parte também ao querido amigo deputado Coronel Henrique Melchara. Prezado deputado Carlos Henrique, reforço as palavras de V. Exª, assim como do deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, e dizer aqui da nossa indignação conjunta e adianto para V. Exª que hoje pela manhã já protocolei um requerimento solicitando audiência pública para tratarmos desse assunto dentro da comissão. Reforço as palavras ditas aqui anteriormente da indignação, do desrespeito com o desporto em Minas Gerais. Fizemos diversos movimentos nessa casa no sentido da valorização do esporte que, pelo que tudo indica, realmente está relegado a segundo plano na política desse atual governo. Estaremos vigilantes, estaremos atentos, especialmente, prezado deputado Carlos Henrique, chego agora estou chegando agora de Barbacena, onde fui nos 70 anos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a nossa EPICAR. Escola que prima pela formação dos jovens com a disciplina, com respeito, com amor ao Brasil e também com a prática de esportes como transmissão de cidadania e valores para os nossos jovens. como Vossa Excelência bem ressaltou, a importância desses valores na formação da nossa juventude, especialmente daqueles jovens que vivem em área de vulnerabilidade social. Me solidarizo as palavras de Vossa Excelência, estaremos juntos dentro da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para não aceitar mais essa mazela proposta pelo nosso Executivo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Certamente, nós vamos unir forças com os demais deputados que militam nesta política do esporte. e a gente vem de resultados significativos no esporte no Estado de Minas Gerais, com a Lei de Incentivo, com as Olimpíadas, onde nós recebemos aqui no Estado 18, 19 delegações estrangeiras e aqui aportaram em Minas Gerais porque viram um ambiente onde a política do esporte era preservada e temos muito a oferecer do ponto de vista da infraestrutura esportiva no nosso Estado. Por isso, conseguimos ter aqui um êxito tão grande nas Olimpíadas e isso elevou a autoestima. Nós sabemos que as Forças Armadas, especialmente o Exército, desenvolvem uma política de incentivo ao esporte fantástica porque, se não fosse isso, nós não teríamos no nosso país representantes do nosso país nas diversas competições internacionais, competições de inverno, as Olimpíadas, e grandes medalhistas foram, surgiram, conquistaram medalhas em função do acolhimento que as Forças Armadas do nosso país tiveram com os nossos atletas. Então, isso eleva a autoestima de um povo, eleva a autoestima de uma nação e nós não podemos permitir com que essa decisão venha trazer um ambiente de muita tristeza, de muita depressão para aqueles que vão ficar prejudicados com a ausência dessa política. Concedo a palavra ao meu querido deputado. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Parabenizar a Vossa Excelência e dizer que pode contar também com o meu apoio. Realmente, é um absurdo não só esse corte de recursos no esporte de alto rendimento, mas a gente espera, inclusive é um sinal de alerta, aí, e mostra a falta de compromisso desse governo com políticas de prevenção social. Porque investir no esporte também é investir, por exemplo, na saúde. A ONU revela, através de dados, que a cada um real investido no esporte, economizamos três reais no setor da saúde. E seja aí a falta de incentivo ao esporte de alto rendimento, no caso dos nossos atletas, mas também a política geral do Estado com relação às atividades esportivas em geral. Quero agradecer a Vossa Excelência, que foi muito sensível quando foi secretário da pasta de esportes, nos atendendo. Eu, juntamente com o deputado Elton Prado, por exemplo, instalamos aí mais de cem academias, por exemplo, em muitos municípios, e o que proporcionou aí realmente condições para que essa população carente tivesse acesso à atividade esportiva. E a gente acende um sinal de alerta com relação à falta de investimentos no esporte de alto rendimento, o incentivo ao esporte, mas também a falta de compromisso desse governo com esse setor tão fundamental que é o esporte. Parabéns, deputado. Conte conosco. Deputado Alencar. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Eu acho que esse assunto, nós temos um tempo muito grande para discutir. Vossa Excelência conhece, Vossa Excelência já esteve na pasta, Vossa Excelência sabe o que é o esporte em Minas Gerais. Eu quero parabenizar, lembrar que essa casa vai ter que fazer um movimento muito grande. E o que me assusta, o governador, ele recebeu lá, por exemplo, os presidentes dos clubes. Presidentes dos clubes estiveram lá. E em hora nenhuma ele falou no corte do incentivo. O governador vem andando para baixo, para cima, aqui e ali, e aqui todos os deputados falam que recebem esse pedido, deputado. E em hora nenhuma ele falou. Foi na cultura, o movimento da cultura aconteceu. Agora está na hora do movimento do esporte. Nós não podemos deixar e Vossa Excelência sabe perfeitamente do assunto que Vossa Excelência traz, da importância que tem o esporte e a lei de incentivo. É pequena, mas é o que faz muitos e muitos projetos sociais hoje sobreviver em Minas Gerais. Parabéns, deputado Carlos. Obrigado, deputado Elencar. Finalizo aqui, então, agradecendo aos novos parlamentares que fizeram uso da palavra, conclamando a todos que nós possamos nos unir em defesa do esporte. Nesse sentido, respeitando até os trabalhos e as atribuições da Comissão de Esporte, quero criar aqui a frente parlamentar em defesa do esporte. Então, nesse dia, oficialmente, vou colher as assinaturas para que a gente possa criar essa frente em busca da preservação e dos direitos do esporte no nosso Estado. Muito obrigado a todos. Boa tarde. agradeço o deputado Carlos Henrique, passo a palavra à deputada Laura Serrano e devolvo a presidência ao deputado Carlos Henrique. Com a palavra, agora para fazer uso da tribuna, a deputada Laura Serrano. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Hoje eu quero comunicar aos colegas parlamentares que eu protocolei dois projetos de lei e explicar um pouco do que se trata um projeto de lei número 710 e o projeto de lei número 730 de 2019. O primeiro deles é uma lei calendário. O objetivo do projeto é pegar todas as leis que criam datas comemorativas no Estado e consolidar em uma única lei, uma legislação única. Hoje a gente tem 145 leis esparsas de datas comemorativas no Estado e o objetivo do projeto de lei número 710 é consolidar isso em uma única lei. Então, queria deixar claro para todos os colegas que esse projeto de lei ele revoga as leis esparsas, mas não deixa com que essas datas comemorativas deixem de existir. Então, as datas comemorativas continuam a valer, continuam a existir. O projeto, inclusive, coloca que futuras, criação de futuras datas comemorativas, elas vão servir para alterar o anexo da lei. Então, o nosso objetivo é realmente de organização desse estoque de normas que a gente tem hoje, até porque nesse movimento que a gente fez de criar o calendário estadual, existem datas onde há três, quatro datas comemorativas e outro dia do ano, talvez o dia logo depois, que não tem data comemorativa nenhuma. Então, a minha ideia hoje era justamente de poder esclarecer esses pontos para os parlamentares que alguns já vieram me perguntar, ah, mas você está revogando as datas, as datas vão deixar de existir e de maneira nenhuma as datas continuam a existir, o esforço é só um esforço de consolidação dessas 145 leis atuais referentes ao mesmo tema, no caso, datas comemorativas em uma única lei que é a lei calendário. E o outro projeto de lei que é o 730, esse sim, revoga 392 leis, mas todas elas são leis de objeto temporário. Então, nenhuma delas é lei que hoje gere algum resultado efetivo para a sociedade. Só para dar um exemplo, a gente tem algumas dessas leis que são leis que existiam quando havia determinado estabelecimento de alguma determinada regra por uma constituição que já não vale hoje, por exemplo. Então, essa lei que está lá que era regida por uma constituição anterior, que não é regida pela constituição atual, ela está sendo revogada. Lembrando que a gente fez uma análise desde 1947. Um outro exemplo dessas leis de objeto temporário são leis, por exemplo, que criam créditos suplementares para determinado ano. no momento no momento que aquele ano acabou, você não tem mais a necessidade daquela lei porque esses créditos não são utilizados em outros anos. Então, é outro ponto que eu queria também esclarecer para os colegas parlamentares para deixar bem claro que essas 392 leis também são um esforço de enxugamento do nosso estoque de normas, mas nenhuma delas é lei que seja de caráter permanente. Todas elas são leis cujo objeto é um objeto de caráter temporário e que já se esvaiu ao longo do tempo. Como eu disse, a gente analisou legislação desde 1947. Bom, é isso. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado, deputada Laura Serrano. Próximo, próxima oradora escrita, deputada Leninha. que disporá de 15 minutos. Não precisarei de todos. Muito bem. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas, o plenário que nos acompanha, aqueles também que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu subi nessa tribuna hoje por dois assuntos que, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, e aqui tem alguns colegas que também, o Bruno, que compõe a comissão, de quão recorrentes são as notícias e os pedidos de providências com relação ainda ao tema da mineração. Eu creio que os colegas aqui, com certeza, na semana passada e todos esses dias, têm feito posicionamento com relação principalmente à gravíssima situação vivida pela comunidade Barão de Cocais. Mais uma vez, a Vale demonstra total desrespeito com os seres humanos. em fevereiro, a empresa retirou 500 famílias da casa. Inclusive, nós fizemos uma audiência pública com a comunidade Barão de Cocais, já antecipando tudo o que nós estamos acompanhando pela mídia e pela imprensa. E é lógico que o Brasil inteiro tem os olhos para Minas Gerais com a possibilidade de mais um crime, um crime contra comunidades e contra os ribeirinhos e os povos desta região. Retiraram 500 famílias de casa no mês de fevereiro, alterando completamente a rotina das pessoas, sem dar qualquer perspectiva de futuro. E aí, cabe a nós nos colocarmos no lugar dessas famílias que, depois de muitos anos construindo todo o seu patrimônio, suas propriedades, construindo o seu ambiente, sua moradia, se vêm obrigados a sairem de casa. Há três meses a população de Barão de Cocás vive sob o medo. A instalação das sirenes, o meio-fio pintado para indicar um aprovável trajeto da lama, o desencontro de informações, tudo isso tem causado um enorme terrorismo de informações, terrorismo psicológico, como bem classificou o padre José Antônio de Oliveira lá do santuário de Barão de Cocás. As pessoas estão adoecendo multiplica-se os casos de depressão, de automutilação, pelo pânico e o terror de ter uma bomba-relógio em cima de suas cabeças. As famílias fazem vigílias noturnas porque, apesar da Vale afirmar que a população terá cerca de uma hora para seguir para um local seguro, as pessoas têm medo do rompimento acontecer de madrugada, de não ouvir o sinal sonoro, quantas noites de descanso foram e estão sendo roubadas dessas famílias. Outro problema gravíssimo é a tentativa de, mais uma vez, mascarar um problema. Mais de seis mil ribeirinhos estão a caminho da lama e sequer foram procuradas pela Vale. Estão sendo solenemente ignorados como se não existissem e se não houvesse nenhum risco de vida para essas famílias. o que a Vale pretende fazer? Matar mais gente? Destruir mais família? Queremos Minas Gerais estampada mais uma vez na manchete internacional? Não é possível poder público e a sociedade aceitarem mais um genocídio provocado por uma empresa privada que lucra bilhões todos os anos aqui em Minas Gerais. Essa empresa tem a obrigação moral, ética, humana de dar todo o suporte aos atingidos e isso inclui inclusive informações verídicas verdadeiras já que não há tanta segurança que pelo menos as famílias tenham as informações seguras e sinceras da empresa com relação a esse possível e todos nós estamos acompanhando de uma confirmação desse rompimento. Pesquisadores do grupo político Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade da Universidade Federal de Juiz de Fora estão alertando ainda que o rompimento da barragem da mina do Congo Soco poderá causar um estrago ainda maior do que o previsto no relatório Dan Break apresentado pela Vale. Segundo o engenheiro Bruno Milianês as projeções apresentadas no relatório da Vale subestimam a capacidade destrutiva da onda por não levar em consideração o aumento da sua densidade por conta de objetos de média e grande porte que seriam arrastados ao longo do percurso. O modelo que eles usaram foi baseado em onda de água no entanto o rejeito terá uma densidade maior porque ao longo do projeto a onda carregará também os objetos que estiverem pelo caminho. Não é possível que depois do que ocorreu em Mariana que fazem mais de três anos o que aconteceu em Brumadinho os engenheiros e técnicos da Vale cometam mais um erro um erro básico não é preciso nem mesmo ser especialista para saber disso. O engenheiro alerta o potencial de destruição na área amarela e verde que segundo o estudo não seriam atingidos ou seriam parcialmente destruídos seria muito maior. Isso tudo sem falar no risco eminente de mais um crime ambiental aqui no estado de Minas Gerais. A Vale matou o Rio Doce o Rio Paraopeba e deixou seu rastro de destruição também no Rio São Francisco. Agora os rejeitos podem chegar no Rio São João no Rio Conceição no Rio Santa Bárbara que são afluentes do Rio Piracicaba e pasmem vocês mais uma vez também o afluente do Rio Doce novamente o Rio Doce na mira da lama de mais uma mineração. Até quando vamos permitir que esses crimes continuem acontecendo aqui em Minas Gerais? O povo de Minas exige respeito muito respeito até quando vamos acompanhar famílias em desespero em noites sem dormir aguardando um toque da sirene? Nós não podemos nos calar nós não podemos nos emitir ou omitir o tema da mineração é um tema que tem sido tratado com seriedade porque mais do que o passivo ambiental deixado pelas mineradoras nós estamos falando das pessoas que construíram suas vidas ao longo dos anos nesses lugares. Eu concedo a palavra ao deputado Vigília e logo em seguida o deputado Alencar. Muito obrigado deputado Aleninha. O assunto Barão de Cocais abordado de uma maneira tão ampla tão completa faz uma excelência levantando toda a questão da Vale do Rio Doce da questão dos nossos rios mas eu queria focar um pouco na questão de Barão de Cocais até tenho obrigação nesse sentido eu sou um dos dois deputados majoritários lá o deputado Tito Torres apoiado pela oposição é o mais votado eu fiquei em segundo lugar mas tenho uma obrigação enorme tem acompanhado o desespero das famílias de Barão de Cocais Vossa Excelência cuidou muito bem desse tema o número de suicídios em Barão de Cocais impressiona lá não teve a tragédia de Brumadinho mas a tragédia humana do desemprego do desabrigo da pessoa impedida de desenvolver suas atividades econômicas extrair seu mel de abelhas cuidar da sua roça de milho cuidar de sua casa tudo isso é um impacto enorme na cidade a prefeitura vive uma situação desesperadora também porque não há como atender a toda demanda que existe fiz até ontem junto com a administração municipal um apelo ao governo estamos encaminhando o memorial para lá gostaríamos de ter o apoio de toda a casa o seu apoio deputado Aleninha com a sensibilidade que tem de uma maneira superior da maneira que você tem em todos os lugares de Minas todos os espaços dessas tragédias veja ali a sua mão a sua solidariedade a sua participação para que o governo possa pelo menos atender não a verbas novas para Barão de Cocais mas pelo menos priorizar-se o pagamento das dívidas da saúde se tiver um atendimento nesse sentido da saúde pública ali já seria um alento enorme para aquela população não quero pedir mais do que é possível mas eu queria dizer que esse drama de Barão de Cocais talvez seja um drama humano de um impacto maior do que as pessoas imaginam que mesmo sem o desabamento muita coisa já desabou para aquelas famílias para a economia local para a vida das pessoas de Barão de Cocais que merecem todo o nosso apoio tal como vossa excelência tem prestado aqui nessa tribuna e toda Minas Gerais portanto parabéns por essa lembrança tão oportuna para a tragédia de Barão de Cocais obrigado deputado Vigílio com a palavra o deputado Alencar parabenizando vossa excelência deputado Alenino eu acho que a preocupação hoje é de Minas Gerais e nós temos que lembrar que Virgílio Guimarães que já foi deputado federal que já viu passar isso as pessoas que saíram por exemplo das suas residências e foram para outras residências para outro lugar vamos fazer o seguinte pegue esse pessoal e jogue ele lá é isso que nós estamos vendo hoje o que aconteceu em Blumadinho ninguém colocou a mão no dinheiro não estão dando nada e o papo falou o prefeito deixou claro aqui para a gente né Leninha depois que passa a comoção ah é o problema é todo esse passou aquilo ali o calor só fica as contas para pagar e o prejuízo para a população eu acho que vossa excelência traz nessa hora esse assunto e vossa excelência tem que lembrar o seguinte nós já trouxemos aqui que existe filtros hoje para que a gente esvazie essas vamos colocar represa barragem de rejeito e tudo sem poluir o ambiente sem poluir os rios e o que que acontece por que que não é feito deputado por que que não é feito Leninha porque é caro tecnologia existe no mundo inteiro e agora o pessoal da Vale quer nem saber porque é muito bonito vai romper vai fazer e o prejuízo vai ficar para quem vai ficar no primeiro mês nós vamos aqui pedir no segundo igual está acontecendo em Blumadinho igual aconteceu em Mariana eu vejo lá o sofrimento do prefeito Du então aqui entre nessa luta continue essa luta que vossa excelência faz vossa excelência que mostrou porque veio nessa casa um trabalho brilhantíssimo que vem fazendo e eu estou para parabenizar agora que a gente tem que pedir os responsáveis chamar a Vale e falar o seguinte olha aqui existe equipamento é caro mas isso tem que fazer tem que trazer porque senão vai um afluente de um rio aqui outro ali e outro lá e o prejuízo fica e essas pessoas que deixa mais triste mais chocada que essas pessoas que não estão nas suas casas residências dessas que fizeram a vida tentando construir e ali estão saindo e ficando por isso mesmo parabéns a vossa excelência em nome do povo mineiro eu quero agradecer e falar aqui nós mineiros e a população conta com o problema dessa casa e conta com vossa excelência valeu Leninha obrigada obrigada deputado Alencar o deputado Vigílio Guimarães reforçando toda essa preocupação não pontual nós já tivemos várias audiências na comissão de direitos humanos hoje está acontecendo audiência pública lá na cidade do Cerro onde também tem um projeto de mineração as comunidades tradicionais estão tentando acionar a OIT 169 que é elas serem escutadas elas serem que o projeto de mineração seja compartilhado com elas para inclusive colocar quais os riscos desse projeto não só para o povo do lugar mas para as suas águas para a sua vegetação os modos de vida dos povos lá além disso audiência de macacos audiência em Tabirito vários lugares então essa discussão da mineração ela não se encerrou com certeza com Brumadinho não se encerrará com Barão de Cocais é um tema permanente que essa casa deve discutir e eu acho que o nosso papel eu tenho certeza disso é não deixar os assuntos caírem no esquecimento deixar de ser uma comoção como o deputado Alencar bem lembrou eu queria ainda fazer um outro destaque com relação a nós temos aqui no estado de Minas Gerais ontem foi o dia internacional das abelhas ou é lógico as pessoas podem achar o que um deputado vai falar sobre as abelhas mas o dia internacional porque a ONU já fez muitas pesquisas pelo mundo afora não só do papel e da importância da polinização de várias espécies de plantas e frutas que vem a partir das abelhas mas o que vem por trás desse debate é a questão do uso intensivo e indiscriminado dos agrotóxicos no Brasil são mais de 169 agrotóxicos autorizados no Brasil só neste ano me parece que hoje foram liberados mais agrotóxicos aquilo que é proibido nos Estados Unidos e em outros países no Brasil vem sendo liberado eu estou querendo chamar a atenção porque nós temos um projeto aqui apresentado a esta casa de redução do uso de agrotóxicos e de fortalecimento a produção agroecológica e orgânica aqui em Minas Gerais reduzir agrotóxico não significa melhorar a qualidade saída do povo de saúde do povo significa que a gente não vai contaminar água nem rios nem solos e que teremos comida de qualidade na mesa de todos há muitas pesquisas que apontam o alto crescimento do câncer relacionado ao consumo exagerado de veneno que vão para as nossas mesas por isso que depois da reforma administrativa nós estamos firmes no conselho estadual de desenvolvimento rural para lutar para que a agricultura familiar para que a pequena produção tenha apoio tenha incentivo não só na produção mas na pesquisa através do fortalecimento da epamig através do fortalecimento da ematé do serviço de assistência pública à agricultura familiar então é importante que Minas Gerais possa ser referência num plano estadual de combate ao uso de agrotóxicos muito obrigada boa tarde obrigado deputado Leninha próximo orador escrita deputada Beatriz Serqueira não estando presente convido o deputado sargento Rodrigues também na sua ausência deputado doutor Jean Freire deputado doutor Jean Freire não estando não estando desculpa agora deputado Zé Guilherme convido deputado Zé Guilherme na sua ausência convido deputado Elismar Prado deputado Elismar Prado também não estando presente convido deputado André Quintão deputado André Quintão deputado André Quintão na sua ausência convido deputado delegado Eli Grilo Passa Passa Pela ordem senhor presidente após a leitura na segunda parte pela ordem deputado Alencar da Silveira senhor presidente nós já temos 12 dias que a nossa lei que o governador mandou para essa casa para resolver o problema do estado parte do governo do estado não foi sancionado o governador publicou na rede social a publicação na rede social ele colocava em um bilhão de reais que teria a economia do estado na sua rede social o governador colocou a economia de um bilhão de reais essa casa dobrou dobrou a economia ela dobrou a academia e nós vamos para 2 milhões nós temos 12 dias 12 dias que o governador não sancionou isso vai dar coisa de 170 mil reais por dia vezes 12 66 milhões é o prejuízo 66 é o prejuízo hoje do estado fazendo as contas com o deputado Sábio Sousa Cruz se a gente fosse acreditar na mentira do governador de um bilhão nós teríamos 66 milhões concorda 66 milhões esses 12 dias se fosse acreditar na mentira que o governador colocou como falou várias outras que não ia fazer isso aquilo aquilo outro mas então essa seria a economia agora eu vou fazer e solicitar senhor presidente Agostinho Patrus solicitar urgente que o governador sancione e vou aconselhar ele também governador vete vete o projeto do puxadinho foi muito bonito ele está no mar que não tem saída governador chegou coisa de conselho é o puxadinho que no meu governo não vai fazer isso não vai fazer e eu vou falar para o povo mineiro aqui se ele não fizer isso a assembleia ele não tem condição de dar aumento para os secretários vai perder os secretários e eu faço aqui chame o presidente da assembleia chame a liderança e fale gente eu menti eu errei eu falei demais e cachorro que fala demais dá bom dia a cavalo não tem um ditadeiro como é que é quem conversa demais dá bom dia a cavalo e o bom dia ele vai dar ele já deu na semig na semana passada sem saber agora eu vou falar para ele assim chama todo mundo e fala assim me ajuda a manter os secretários que estão que Minas precisa eu acho que essa casa vai entender fica o conselho para vossa excelência governador Zema de Minas Gerais e o Guilherme pode depois virar para todo mundo e falar gente fui o único que votei ontem sou o único senhor presidente o senhor está aí ó o senhor está assim eu quero lembrar também que foi um absurdo o governador exercício ir lá na cidade de Curvelo na última sexta-feira não convidar o sábio Souza Cruz tudo bem que é o mais votado não chamar e avisar o Virgílio Guimarães que é de lá também tudo bem mas não chamar o presídio daqui não chamou o nosso presidente Agostinho Patrúcio e falou deve ter falado que o presidente não passa nem perto isso é um absurdo isso não pode acontecer o governador vai na sua cidade ele tem que convidar ele tem que chamar senhor presidente estamos apresentando um projeto hoje que proíbe que proíbe os alunos a frequentarem a sala de aula no ensino fundamental com telefone celular anos atrás quando eu estava coloquei um projeto aqui que proibia o uso do celular em bares todo mundo achou um absurdo hoje já mudou hoje nós temos bares que está dando desconto para quem não leva o celular e agora o que está acontecendo nas salas de aula é um absurdo senhor presidente é um absurdo a meninada entrando levando no ensino fundamental o telefone celular então este projeto vai ajudar na educação dessa meninada esse projeto vai ajudar na formação dessa meninada os telefones celular estão prejudicando a nossa juventude os meninos estão crescendo fora da hora e nas escolas o uso do celular não pode usar não pode fazer então fica aqui solicitação para o governador para que o prejuízo que ele já deu para o estado ele que vendeu um avião falou assim vamos vender um avião aqui do estado com esse prejuízo que dá nesses 12 dias ele já vendeu já dava para ele ter vendido uma esquadrilha da fumaça senhor presidente uma esquadrilha da fumaça governador vamos sancionar o projeto que traz uma economia para Minas Gerais uma economia que essa casa dobrou um projeto que veio um projeto que tem que ser feito esse é a solicitação senhor presidente e que converse com essa casa porque se não vetar vai perder os secretários e aí antes de falar e pelo menos ele analise e veja o que está falando porque olha aqui a política do novo do velho é coisa séria não podemos fazer política com mentiras com falta de verdades e jogando para a plateia porque depois passa vergonha obrigado senhor presidente com a palavra deputado Elismar Prado Obrigado presidente deputados deputadas público que nos acompanha em casa vem trazer aqui presidente é uma informação que é lamentável para todos os mineiros hoje ocorreu lá em Brasília na Agência Nacional de Energia Elétrica mais um processo de revisão tarifária da CEMIG que é o processo anual de revisão e novamente parabenizo o deputado federal Elton Prado por ser aí por anos e anos consecutivos o único deputado presente na audiência pública da ANEL para fazer a defesa dos consumidores o único por anos e anos sucessivos o único deputado presente e lamentavelmente a ANEL novamente atuou como verdadeira advogada dos interesses da CEMIG e não cumpriu seu papel constitucional que é fazer a defesa dos mais vulneráveis nessa relação de consumo que são os consumidores de energia elétrica de Minas Gerais infelizmente a ANEL deu mais um presente para a CEMIG um aumento de cerca de 7% para os consumidores residenciais um verdadeiro presente levando em conta que a CEMIG já no ano passado obteu um lucro de cerca de 1,7 bilhão 1,7 bilhão e recebeu hoje aí da diretoria da ANEL autorização para mais um aumento descabido ilegal acima da inflação e nós vamos recorrer através de todos os meios com o apoio do deputado federal Elton Prado no sentido de tentar questionar esse aumento que é injustificável mas a CEMIG apresentou o pedido foi aprovado no momento que o Brasil e Minas Gerais enfrentam uma crise aguda e a população principalmente o povo trabalhador a população pobre realmente é cada vez mais penalizada quero deixar aqui registrado a nossa indignação a nossa indignação com a posição dos diretores da ANEL novamente trabalhando em desfavor aí dos consumidores que é a parte que deveria ser protegida pela ANEL repito eu sempre disse aqui dessa tribuna em vários outros espaços que as agências reguladoras de todos os setores não são independentes não são autônomas não são agências de estado mas na verdade defendem os interesses de grandes corporações do mercado e não existe só o mercado a gente entende que o mercado tem o seu direito sim de manter o equilíbrio né das suas finanças e manter ali o sistema funcionando mas o que existe é uma relação extremamente desproporcional e desfavorável aos consumidores que são sempre sacrificados né é uma grande injustiça uma crueldade e eu repito aqui novamente os parabéns ao deputado Elton Prado que inclusive obteu uma informação muito importante lá na reunião da ANEL junto aos diretores nós temos aí por exemplo um grande risco isso é muito grave muito grave eu chamo a atenção de todos em 2015 nós tivemos aí a renovação dos contratos de concessão da CEMIG por exemplo e outras concessionárias também obtiveram essa renovação de contrato por 30 anos em 2015 porém existe uma cláusula nesse contrato que estabelece que em um período de 5 anos a CEMIG deveria comprovar né aí os seus índices de qualidade índices de qualidade uma série de critérios para comprovar a qualidade do serviço a CEMIG foi punida em 2016 ela levou realmente bomba porque ela não cumpriu um grande desrespeito aos consumidores e houve agora né uma reincidência há um novo processo e sendo julgado novamente em desfavor da CEMIG ela vai ser reincidente por duas vezes aí consecutivas e com isso de acordo com essa cláusula do contrato que exige apresentação dos critérios de qualidades a CEMIG tem que atingir esses índices de qualidade ela pode inclusive ser punida com a perca da concessão ela pode perder a concessão e isso abre um precedente uma brecha inclusive para que a CEMIG vá a leilão seja privatizada isso é muito grave é muito sério porque a gente pode ter aí espero que não mas de maneira intencional o governo do estado de Minas Gerais né não pode ficar omisso porque ele pode ser omisso e né como ele não vai obter dessa casa a autorização legislativa para privatizar a CEMIG ele pode buscar um outro caminho né deixando a vaca para o brejo a CEMIG precarizada não cumprir o contrato não cumprir aí essa cláusula do contrato de concessão que é justamente apresentar a prova da qualidade dos seus serviços no sentido de abrir um precedente junto a agência nacional de energia elétrica e a CEMIG ir a leilão abrindo um processo de privatização e isso é lamentável e um grande risco para o estado porque nos outros estados do Brasil onde houve aí a privatização foi constatado aumento da tarifa demissões precarização no serviço e em todo mundo isso acontece também no mundo todo e está um processo de reversão os estados estão retomando os serviços públicos no caso aí do fornecimento de energia elétrica porque foi levado a um verdadeiro caos nesses países que privatizaram um setor tão importante que é de levar um serviço essencial à população que não deve ser tratado como mera mercadoria que é o fornecimento de energia elétrica inclusive eu tenho aqui um trecho do relatório do diretor Daniel é o doutor Efraim Pereira da Cruz que o deputado Elton Prado teve acesso que prova exatamente esse ponto diz o seguinte nós temos aqui o número do processo assunto recurso administrativo interposto pela semig distribuição em face do alto de infração número 18 de 2018 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade que aplicou penalidade de multa em decorrência das transgressões constatadas pela fiscalização dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica assim como averiguar as situações envolvendo as interrupções não consideradas no cômpito dos indicadores coletivos duração equivalente de interrupção por unidade consumidora que é o chamado DEC e a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora chamado FEC referentes ao ano de 2016 justamente aqui quando a semig foi punida por não cumprir os índices de qualidade e agora o novo processo em 2017 não cumprindo por dois anos consecutivos a semig é punida inclusive perdendo através do que diz a clausa do contrato perdendo aí o poder de continuar operando o sistema e perdendo de fato a concessão do serviço isso é muito grave muito grave é um alerta a gente precisa estar muito atento fazer uma grande mobilização em defesa da semig que é patrimônio dos mineiros temos que manter o controle porque se a semig for privatizada perderemos todo o controle todo o controle aí sim será um verdadeiro caos a nossa luta é para que a semig continue sendo esteja sobre o poder e o controle do estado de minas gerais estabelecer processos de modicidade tarifária qualidade no serviço para que a população possa ser bem atendida porque nós temos aí vários projetos sociais inclusive a tarifa social ou seja tudo isso privatizando acabou já era tudo aí a empresa sendo privatizada ela vai perseguir um lucro acima de tudo e não vai estar nem aí com o bem-estar do povo de minas gerais e com o serviço essencial que é o fornecimento de energia elétrica aí sim vai ser tratado como mercadoria mesmo e a gente vai perder aí o controle dessa situação o que é um caso muito grave então eu quero deixar aqui registrado essa nossa preocupação parabenizar o deputado Elton Prado repito novamente foi o único deputado federal o único deputado presente na reunião da ANEEL que visava justamente aí apreciar e aprovar ou não infelizmente foi aprovado aí mais um reajuste acima da inflação quase 7% para os consumidores residenciais hoje lá na sede da ANEEL e novamente a ANEEL agindo como verdadeira advogada da CEMIG e sacrificando ainda mais a população que já não aguenta pagar tantos impostos não aguenta pagar tarifas e taxas tão caras lamentavelmente o governo do estado não faz a sua parte nós pagamos o ICMS aqui que incide sobre a energia elétrica de mais de 30% fazendo um cálculo por dentro que a pessoa paga imposto sobre o imposto vai para mais de 40% só de ICMS estadual que incide sobre a conta de luz a população não aguenta no momento de crise o povo sacrificado pagar e agora aguentar mais um aumento da conta de luz eu esperava que os diretores da ANEEL fossem sensíveis pudesse entender a nossa realidade e não concedesse um aumento acima da inflação lamentavelmente eles foram cruéis cruéis autorizaram mais esse aumento e que nós vamos aí fazer todas as gestões no sentido de tentar impedir esse aumento que foi realmente muito cruel parabéns ao deputado Alton Prado novamente o único lá presente na reunião do ANEEL que é justamente lá naquela reunião oficial que se apresenta todos os questionamentos técnicos porque é preciso se inscrever como ele fez apresentar sua contribuição seus estudos contestando toda a planilha apresentada pela CEMIG que ela tentou justificar o aumento nós apresentamos um documento contrapondo questionando toda a argumentação aí da companhia de energia elétrica no sentido de impedir o aumento então é preciso que se faça uma intervenção oficial é claro que a gente faz a denúncia a gente faz as mobilizações a pressão social é importante mas é importante também estar presente oficialmente na reunião como fez o deputado Alton Prado apresentar as suas contribuições técnicas no sentido de refutar ali os argumentos da CEMIG e fazer a defesa a verdadeira defesa dos consumidores então o deputado Alton Prado honra o seu compromisso está de parabéns e a gente lamenta infelizmente a concessão de mais esse aumento aí em desfavor dos consumidores de Minas Gerais lamentável quero deixar aqui a nossa denúncia obrigado presidente com a palavra deputado Léo Portela com a palavra deputado Léo Portela não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que o projeto de lei 734 barra 2019 do governador do estado que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2020 foi publicado no diário do legislativo do dia 18 de maio de 2019 a presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto na comissão de fiscalização financeira teve início no dia 21 de maio e será encerrado no dia 10 de junho de 2019 a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os regimentos de números 626 1183 e 1185 da comissão de segurança pública 660 661 1176 1195 e 1197 da comissão de administração pública 1169 de 2019 da comissão de defesa do consumidor 1190 a 1192 e 1243 de 2019 da comissão de transportes 1212 a 1216 de 2019 da comissão de educação 1217 e 1218 de 2019 da comissão da pessoa com deficiência 1219 e 1220 de 2019 da comissão de cultura publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão do trabalho reunião ordinária de 15 de maio de 2019 e comissão dos direitos da mulher reunião ordinária de 16 de maio de 2019 ciente publique-se requerimento ordinário de número 506 de 2019 do deputado Léo Portela e outros solicitando a constituição de comissão parlamentar de inquérito para no prazo de 120 dias apurar irregularidades e fraudes na execução do contrato de parceria público-privada PPP firmado entre o estado de Minas Gerais e a empresa Minas Arena gestão de instalações esportivas na reforma e administração do estado de governador Magalhães Pinto Mineirão especialmente em virtude de suposto subfaturamento nas receitas da referida concessionária decorrentes da parceria celebrada e prejuízo ao erário a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 25 do artigo 232 do regimento interno requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 383 de 2019 do deputado João Leite e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar os 150 anos do instituto presbiteriano Gamon a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 498 barra 2019 do deputado Tito Torres solicitando desarquivamento do projeto de lei número 3881 barra 2016 requerimentos ordinários números 501 e 502 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira solicitando desarquivamento respectivamente dos projetos de lei número 5.423 e 5.119 de 2018 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 499 de 2019 do deputado Alencar da Silveira Júnior solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.974 de 2017 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta com a palavra pela ordem deputado sargento rodrigues presidente nós havíamos feito um apelo a vossa excelência com relação a pautar alguns requerimentos um pedido de informações vossa excelência deu início semana passada votamos alguns acredito que na data de hoje vossa excelência não trouxe requerimentos até porque nós temos dois projetos importantes a ser votados aqui é deixar claro presidente que tive a oportunidade de ser relator das duas matérias tanto do 499 na comissão de administração pública quanto também do projeto 550 também na comissão de administração pública são projetos importantes talvez para que a pauta não viesse a ter nenhum tipo de obstáculo para que a gente pudesse votar as matérias na data de hoje mas faça aqui um apelo a muitos requerimentos represados na comissão de segurança pública gostaria de fazer um apelo especial a vossa excelência a última audiência da semana passada nós ouvimos aqui um tenente coronel da polícia militar e há vários pedidos de informações ao comandante geral da polícia militar pedir a vossa excelência se pudesse pautar amanhã na quarta-feira ou na quinta-feira esses requerimentos e que vossa excelência pudesse voltar com outros requerimentos porque se não vai chegando vai avançando o mandato e vai represando muitos requerimentos na mesa queria registrar que esse mesmo apelo foi feito na legislatura passada ao então presidente Adal Cleber Lopes e ele também agiu da mesma forma passou a colocar os requerimentos porque isso é o fundamento maior presidente do trabalho das comissões os deputados que aqui chegam os mais novos não sabem que muitos requerimentos de pedido de informações eles precisam passar pela mesa para receber um parecer e depois ir para o órgão de destino e às vezes esses requerimentos ficam imparados seis meses um ano dois anos e o cidadão volta à comissão e fala olha qual foi o resultado daquela audiência pública de duas horas três quatro seis oito horas de audiência então muitas vezes eles não sabem disso que o requerimento fica parado na mesa eu pedi a vossa excelência que pudesse estabelecer uma pauta mínima presidente eu andei conversando com outros deputados inclusive com o deputado Elegrilo talvez vossa excelência pudesse levar essa sugestão para o colégio de líderes e os presidentes de comissões para que a gente pudesse tratar de matérias por exemplo vossa excelência trouxe hoje aqui dois projetos importantíssimos de iniciativa de deputados mas que a gente utilizasse pelo menos a quarta-feira para que pautasse projetos de deputados para que a assembleia não demorasse muito tempo a apreciação de matérias porque nós temos matérias importantíssimas que são de iniciativa de deputados e vossa excelência tem conversado com o pé direito em termos da condução do processo legislativo dois pontos aqui então que eu faço a vossa excelência primeiro retomar os requerimentos de pedido de informações são importantes as respostas para longas audiências públicas das comissões eu não estou falando só apenas da de segurança mas de todas as comissões e o segundo tema que vossa excelência pudesse fazer um acordo com os líderes para que pudesse pautar alguns projetos de deputados projetos que já deram tempo de passar pelas comissões boas iniciativas de parlamentares e que vossa excelência pudesse pautar essas matérias eu diria na quarta-feira talvez seria o dia mais mais adequado e vossa excelência poderia chamar aí conclamar os líderes e na quarta-feira votaríamos esses projetos de deputados fica aqui uma sugestão mas na verdade eu faço até um apelo para que vossa excelência estude essa hipótese de criarmos esse hábito de votar projetos de iniciativa de deputados porque quando chega do executivo chega com pedido de urgência trava a pauta vai sobrestar a pauta e aí os projetos de deputados sempre ficam para depois se não chega no final do ano presidente aparece lá 100, 200 300 projetos se a gente não consegue votar as matérias e os deputados não conseguem votar os projetos de interesse deles fica aqui a minha sugestão presidente pela ordem seu presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues acato as sugestões e recebo as sugestões de vossa excelência já estamos colocando esses requerimentos para serem votados aqui mas realmente há um número e um volume grande nós estamos procurando atender as mais diversas comissões e somos sabedores que a comissão de segurança pública tem um volume maior de requerimentos o que acaba postergando um pouco essa aprovação mas com certeza todos serão apreciados e votados por essa casa com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior presidente enquanto os deputados nós vamos tentar um período de votação agora vamos votar dois projetos enquanto os deputados chegam até o plenário que aí solicitamos todos para que entrem agora para que a gente possa votar eu gostaria de comunicar a população do Seu é uma cidade essa que nós temos um carinho especial não só a população mas em toda a região serrana o Seu que eu me considero acima de tudo o irmão de todos aqueles ali do Seu já que nas últimas cinco eleições nós temos uma votação expressiva naquela cidade muitos telefonemas que chegam até o nosso gabinete que ligam para o meu celular que continua o mesmo viu senhor presidente continua o 3199818572 é o mesmo telefone e a população toda do Seu tem esse telefone e aí o pessoal ligando e perguntando sobre o problema que nós temos de mineradora mineradora que vocês falam lá nós mandamos pedimos agora para realizar uma pesquisa na cidade do Seu para a gente avaliar com os moradores com toda a população serrana para todos aqueles irmãos e companheiros e conterrâneos do Seu para que a gente possa ter um raio x do que pensa hoje a população nós não podemos e não vamos aceitar hora nenhuma mineradora com com barragem de rejeito com aquilo ali pode ser uma mineração a seco mas a minha opinião será a opinião da população serrana a minha opinião e a defesa que vou fazer nesta casa lembrando que hoje nós temos um problema muito sério contra as mineradoras mas estarei fazendo uma avaliação vamos fazer um raio x vamos discutir e estamos com assessoria presenciando todos os acontecimentos ali na cidade do Seu e vamos saber o que realmente pensa a minha gente do Seu os meus conterrâneos sobre a instalação de uma mineradora ali na região então nós temos um problema grave que será o problema do transporte senhor presidente que deve passar por Diamantina todo mundo sabe que nós temos uma estrada ainda que deixa muito a desejar e para finalizar senhor presidente nós entramos com o projeto com o apoio de vossa excelência e dessa casa passando a BR que liga Serra Diamantina batizando com o nome de Dona Lucinha uma pessoa que sempre teve o carinho e sempre divulgou muito o nome do Seu com a sua ausência nós queremos deixar essa homenagem fazer essa homenagem a Dona Lucinha que tenho certeza onde ela estiver e onde ela está ela está preocupada e sempre preocupada com a população com os moradores do Seu muito obrigado senhor presidente e você Serrano que acompanha através da televisão Assembleia da TV Assembleia que nós instalamos na cidade do Seu que nós criamos há 26 anos atrás 25 anos atrás nessa casa pode ter certeza que temos uma boa audiência pode ter certeza que a opinião da população do Seu é a opinião desse não nascido na cidade do Seu mas que o Seu sempre adotou e sempre me recebe muito bem fica aqui o compromisso com os amigos conterrâneos e irmãos do Osário amigos do Seu obrigado pela ordem presidente com a palavra pela ordem Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado e muito rapidamente presidente aproveitando a pauta de agora que vamos colocar em votação eu quero assinalar a importância dos dois projetos no primeiro o projeto 499 do deputado doutor Eli que traz com certeza inovando garantindo acima de tudo o repasse aos municípios muito importante a sua manifestação tive o prazer de ser o relator na Constituição e Justiça quero afiançar todos os parlamentares o crivo da constitucionalidade da juridicidade do projeto trabalhamos muito esse projeto e com certeza está apresentando essa norma jurídica em favor dos municípios que é repasse automático aos municípios de IPVA ICMS uma gestão que há muito tempo os municípios tem feito e quis o doutor Eli o nosso deputado querido de trazer essa mensagem esse projeto a casa o outro projeto também tive o prazer de ser o relator é o projeto 550 de autoria dos ilustres deputados Guilherme de Pádua e o deputado Sábio Souza Cruz projeto sem dúvida alguma busca a exemplo da transparência muitas vezes a gente lê o projeto não sabe efetivamente que é todas as ações de substituição tributária protocolos de intenção celebrados com o Estado em contribuintes obrigatoriamente a Assembleia Legislativa terá acesso terá conhecimento de todos os protocolos de todas as operações que a Secretaria vai manifestar com os empresários então eu vejo sem dúvida alguma por princípio de transparência esse projeto contempla muito bem então eu quero mais uma vez como relator de ambos manifestar a todos a tranquilidade pela constitucionalidade legalidade juridicidade o que iremos fazer a partir deste momento parabenizando os deputados de trazer aqui a casa essa importante matéria que com certeza muito servirá aos empresários aos municípios e principalmente o 550 é o princípio da transparência o que nós estamos precisando parabéns a todos e vamos votar obrigado muito obrigado peço ao deputado Carlos Henrique para que na função de primeiro secretário possa fazer a recomposição do coro porque temos aqui importantes matérias a serem votadas com a palavra deputado Carlos Henrique deputado agostinho patruz presente deputado antônio carlos arantes ausente deputado cristiano silveira deputado cristiano silveira ausente deputado alincada silveira júnior presente deputado tadeu martins leite deputado tadeu martins leite ausente deputado carlos henrique presente deputado arley santiago presente deputado anna paula siqueira presente deputado andré quintão presente deputada andréia de jesus deputada andréia de jesus ausente deputado bartor presente deputada beatriz serqueira deputada beatriz serqueira ausente deputado betão deputado betão ausente deputado betinho pinto pinto deputado betinho pinto coelho ausente deputado bosco deputado bosco ausente deputado braulio bras deputado braulio bras ausente deputado bruno engler deputado bruno engler presente Presente? Deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, ausente. Deputado Cássio Soares. Deputado Cássio Soares, ausente. Deputado Celinho Sintrossel. Deputado Celinho Sintrossel, ausente. Deputada Celise Laviola. Deputada Celise Laviola, ausente. Deputado Charles Santos, presente. Deputado Cleitinho Azevedo, presente. Deputado Coronel Henrique, presente. Deputado Coronel Sandro. Deputado Coronel Sandro, presente. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, presente. Deputada Delegada Sheila, presente. Deputado Delegado Elit Grilo, presente. Deputado Dorgal Andrada, presente. Deputado Douglas Melo, ausente. Deputado Doutor Jean Freire, presente. Deputado Doutor Paulo, ausente. Deputado Doutor Wilson Batista, ausente. Deputado Duarte Bechir, presente. Deputado Elismar Prado, presente. Deputado Fábio Avelar, ausente. Deputado Fernando Pacheco, presente. Deputado Gil Pereira, presente. Deputado Glaicon Franco, presente. Deputado Guilherme da Cunha, presente. Deputado Gustavo Mitre, ausente. Deputado Gustavo Santana, ausente. Deputado Gustavo Valadares, ausente. Deputado Gustavo Valadares, ausente. Deputado Eli Tarquinio, ausente. Deputado Eli Tarquinio, ausente. Deputado Eli Tarquinio, presente. Deputado Inácio Franco, presente. Deputado Ione Pinheiro, presente. Deputado João Leite, ausente. Deputado João Magalhães, presente. Deputado João Vito Xavier, presente. Deputada Laura Serrano, presente. Deputado Leandro Genaro, ausente. Deputada Leninha, presente. Deputado Gustavo Valadares, presente. Deputado Léo Portela, ausente. Deputado Leonidio Bolsas, ausente. Deputado Luiz Humberto Carneiro, ausente. Deputado Bosco, presente. Deputada Marília Campos, ausente. Deputado Mário Henrique Caixa, ausente. Deputado Marquinho Lemos, presente. Deputado Mauro Tramonte, presente. Deputado Neilando Pimenta. Deputado Neilando Pimenta, ausente. Deputado Noraldino Júnior, ausente. Deputado Oswaldo Lopes, presente. Deputado Professor Cleiton. Deputado Professor Cleiton, ausente. Deputado Professor Irineu, presente. Deputado Professor Wendel Mesquita, ausente. Deputado Raul Belém, presente. Deputado Repórter Rafael Martins, presente. Deputado Roberto Andrade, deputado Roberto Andrade, ausente. Deputada Rosângela, presente. Deputado Sargento Rodrigues, presente. Deputado Bartô, já está assinalado presença. Deputado Sábio Souza Cruz, presente. Deputado Tiago Cota, presente. Deputado Tito Torres, ausente. Deputado Ulisses Gomes, presente. Deputado Virgílio Guimarães, deputado Virgílio, presente. Deputado Zé Guilherme, presente. Deputado Zé Reis, presente. Segunda chamada de votação. Ó, segunda chamada para a verificação de presença. Deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, o deputado Carlos Henrique, do PRB, inicia a segunda chamada para a recomposição do quórum. Ou seja, ele faz a chamada dos deputados para verificar se há o quórum mínimo de 39 deputados para a votação dos dois projetos de lei que estão na pauta da reunião ordinária desta tarde. Vamos acompanhar. Ausente. Deputado Braulio Brás, ausente. Deputado Carlos Pimenta, ausente. Deputado Cássio Soares, ausente. Deputado Celinho Citrocel, ausente. Deputada Celise Laviola, ausente. Deputado Douglas Melo, ausente. Deputado Doutor Paulo, ausente. Deputado Doutor Wilson Batista, ausente. Deputado Fábio Avelar, ausente. Deputado Gustavo Mitre, ausente. Deputado Gustavo Santana, ausente. Deputado João Leite, ausente. Deputado Leandro Genaro, ausente. Deputado Léo Portela, ausente. Deputado Leonidio Bolsas, ausente. Deputado Luiz Humberto, ausente. Deputado Amarília Campos, ausente. Deputado Mário Henrique Caixa, ausente. Deputado Neilão do Pimenta, ausente. Deputado Noraldino Júnior, ausente. Deputado Professor Cleiton, presente. Deputado Professor Wendel Mesquita, ausente. Deputado Roberto Andrade, ausente. Deputado Tito Torres, ausente. Deputado Tito Torres, ausente. Deputado Tito Torres, ausente. Deputado. Deputado. Sem caminho. Sem caminho. Deputado Douglas Mello, presente. Sr. Presidente, presentes em plenário, 48 deputados. Discussão em turno único do projeto de lei número 499, barra 2019, do deputado Elita Arquino, que determina o repasse automático dos valores cabíveis aos municípios, por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 63, de 1990, referente aos recebimentos de IPVA e ICMS pelo Estado. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra, deputado André Quintão. Bem, presidente, antes de encaminhar, eu queria aqui justificar a ausência do deputado Cássio Soares, líder do bloco e deputado que atuou muito na mobilização, inclusive na busca de aprovação destes projetos, hoje está numa atividade, inclusive também representando aqui os líderes, de visita às obras e à concessão, à parceria público-privada da MG 050. Então, ele não está aqui presente, mas eu queria registrar que ele contribuiu muito na mobilização para hoje e, com certeza, estará aqui na votação em segundo turno. Da mesma maneira, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Andréa de Jesus, estão numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos na região do Serra, estarão também aqui no segundo turno da votação. Deputado Betão, inclusive com outros deputados, está ocorrendo agora uma audiência pública também. Então, eu queria aqui fazer, justificar e agradecer a compreensão do deputado Cássio, que mesmo estando aqui, participou dessa mobilização para que a gente aproveite aqui o coro e possamos votar. E é um bom projeto, importante para os municípios encaminhar a votação pela sua aprovação. Presidente, aqui. Qual palavra para encaminhar, deputado Gustavo Aladar? Da mesma forma, apenas para justificar o nosso colega de bancada, de bloco, hoje líder do governo, deputado Luiz Humberto, também não está presente, porque está tratando de questões que tem relação da Assembleia para com o governo na cidade administrativa. Por essa razão, não está presente aqui para a votação. Com a palavra, para encaminhar, deputado Eli Tarquino. Eu quero apenas aqui, aos senhores deputados, senhora deputada, nesse momento, dirigir a todo o plenário, agradecer previamente já àqueles que envolveram, já na Comissão de Justiça, de Constituição de Justiça, ao nosso presidente Dalmo, e todos os componentes daquela comissão, e também nas demais comissões, lá da nossa administração pública e da minha comissão. Esse projeto é um projeto que vem de encontro às dificuldades dos municípios. Não precisa falar muito, vamos falar rápido. Todos os deputados aqui que representam suas regiões sabem que hoje está difícil de avaliar um prefeito no desempenho de suas funções, devido a essa crise, que hoje já é internacional, problema econômico, social, existência humana. A gente preocupa com toda essa parte integral da existência das pessoas no município, e agradecer a sensibilidade de todos os deputados que empenharam em votar nas comissões, agradecer ao Dalmo, sobretudo, pelo trabalho que teve. Não houve recusa da mudança na sua comissão. Nós colocamos tudo aquilo que você esforçou junto com os outros deputados lá para fazer o seu substitutivo. Ele não foi recusado, foi incluído mais alguns dispositivos para completar o projeto. Um projeto que vem de encontro às necessidades dos municípios, repasse dos impostos do Fundep, do ICMS e também do IPVA, de uma maneira em que ingressa e que tramita até chegar ao município. Ingressa nos bancos para não ser, vamos dizer, retido, como aconteceu no governo passado. Nós temos que agradecer também a todos os blocos, inclusive o Partido Novo, o PSL, que também, conversando com vários deles, estão de acordo. Esse projeto não é para fazer oposição, é apenas porque a Assembleia, que é zelosa, que tem sensibilidade, que é lisura. Aquilo que é imposto recolhido nos municípios, no Estado e na União, chegue aos municípios, para que possa melhorar a vida daquelas pessoas que sofrem. Nós já temos muito isso aí para tentar diminuir as desigualdades. Nós estamos nesse momento porque não estão chegando os recursos aos municípios. Então, nós temos uma visão global, holística, sobre esse aspecto e a parte existencial de sobrevivência das pessoas. Então, eu estou vindo aqui para agradecer o Glaicon Franco, que é o nosso relator na Comissão de Fiscalização Orçamentária, o João Magalhães, que também foi o relator na Comissão de Direito dele, e pediu apoio a todos, para que, nesse primeiro turno, a gente aprova da maneira que está o projeto, para depois vir no segundo turno já modificado, e isso há um acordo. Eu conversei com o Guilherme, que é o vice-líder, que está zeloso nesse aspecto, com a construtoria de ambos, da maioria, da minoria. Então, eu acho que aqui há uma convergência, e isso a Assembleia está cumprindo a missão dela de representar dignamente aqueles que votaram em todos nós e disciplinar, que se não tiver lei, não regulamenta e não regula um pouco, um pouco, timidamente, as desigualdades. Eu agradeço a todos que puderem aquecer ao nosso pedido de votar a favor desse projeto. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Glaicon Franco. Senhor presidente, demais deputados, deputada, público que nos acompanha pelas galerias, distinto público que nos acompanha pela TV Assembleia, inicialmente, eu gostaria de saudar e cumprimentar o proponente desse projeto, doutor Elita Arquini, com a sua sensibilidade, conseguiu captar e catalisar os anseios dos nossos prefeitos, dos nossos gestores municipais. E agradecer, doutor Eli, por ter sido o relator da Comissão de Sucralização Financeira e Orçamentária, a qual V. Exª preside os nossos trabalhos com brilhantismo, dizer da importância desse projeto para nós, que somos do interior, somos deputados municipalistas, mostrando que, mais uma vez, Minas Verais sai na frente, sai na vanguarda, um projeto dessa envergadura, que vem trazer segurança, tranquilidade e, acima de tudo, previsibilidade aos nossos prefeitos, para que eles possam honrar os compromissos com a população às quais o elegeu. Então, está de parabéns esse projeto, tenho certeza que passará nessa casa por unanimidade e dizer que é um projeto que vai servir de exemplo aos demais estados, para que essa situação que outrora aconteceu, essa retenção dos recursos, não se repita no Estado de Minas Gerais. Então, gostaria de parabenizar e estamos firmes para a aprovação desse projeto. Para isso, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Carlos Henrique. Brevemente, senhor presidente, parabenizar o autor do propósito, deputado Elita Arquínio, demonstra seu espírito público, independente e sensível a essa causa municipalista. Nós fomos testemunhas aqui das diversas vezes que os prefeitos de diversas cidades aqui nessa casa estiveram, pressionando os deputados, aqui tiveram voz, aqui foi dado a eles a liberdade de se posicionarem contra essa pressão da ausência dos repasses constitucionais aos seus municípios. Então, esse seu projeto, ele vem corrigir uma injustiça e dar aos municípios, aos prefeitos, a autonomia e a independência financeira orçamentária que eles são dignos. Porque lá na ponta é que o cidadão sofre, lá na ponta é onde o cidadão reside, vive, educa os seus filhos e precisam efetivamente do apoio dessa Assembleia. E nesse projeto acredito eu que a maioria dos deputados estão sensíveis a essas suas propostas e encaminharão favoravelmente ao projeto. Parabéns. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Raul Belém. Quero inicialmente parabenizá-lo, presidente, por estar pautando esse projeto de forma célere, até porque se faz necessário nós darmos uma resposta aos municípios em relação a tudo aquilo que aconteceu na gestão passada. E aqui eu quero parabenizar o deputado doutor Elita Arquínio pelo projeto, dizer que nós estamos debruçados desde o início do mandato em matéria semelhante, mas encontramos no projeto de vossa excelência tudo aquilo que é necessário para resguardar os municípios de Minas Gerais. Nós sabemos a crise que os municípios estão enfrentando e que se houvesse um projeto de lei como este de vossa autoria, certamente os municípios estavam resguardados. Mas a gente sabe que nunca é tarde, e o senhor fez essa proposição no momento onde trará garantia, tranquilidade, justiça ao povo mineiro, aonde governador nenhum, governo nenhum, independente de sigla partidária, possa colocar a mão naquilo que é dos municípios. E eu quero parabenizar as comissões por onde tramitou esse projeto pela celeridade. Inclusive a comissão que vossa excelência preside, a FFO, o relator Glaicon Franco, porque, de fato, ficou um projeto impecável, aonde foi feita todas as amarras para que não houvesse nenhuma falha e deixasse os municípios desguarnecidos. Então, todo o imposto, todo o recurso que é de direito dos municípios, hoje, governo algum terá condições de pôr a mão naquilo que não é dele. Isso nós estamos pensando, certamente, no povo mineiro, que sofreu muito na saúde, na educação, com pagamento de folhas, e hoje, graças a Deus, a Assembleia Legislativa, através do projeto de vossa excelência e através, eu tenho certeza, de todos os colegas, as colegas deputadas e os colegas deputados, nós teremos condições de fazer um grande trabalho em favor do povo mineiro, aprovando essa proposta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado e parabéns, deputado Elita Arquini. Com a palavra, deputado Arley Santiago. A palavra é para parabenizar o povo mineiro, porque está tendo, nessa legislatura, um parlamento à altura do povo mineiro, um parlamento que pautou aqui uma proposta de emenda condicional de autoria do senhor presidente Agostinho Patruz, onde os secretários têm que vir até aqui para prestar contas do seu trabalho, mudando a história que estava no passado. também, esse projeto aí, muito bem pensado pelo nosso amigo decano Elita Arquini. É um projeto que retoma o papel do parlamento. O papel do parlamento é um órgão fiscalizador. E nós estamos vendo que é clara a Constituição, quando ela fala que pertence, como diz o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, sempre colocando para a gente e pedindo para que os parlamentares fizessem isso, pertence ao município, os 25% do ICMS e 50% do IPVA. Pertence. Se pertence, pertence. Não cabe a nenhum governante meter a mão no dinheiro dos outros. Mas o governador Pimentel teve essa coragem em Minas Gerais pela primeira vez. Meter a mão no dinheiro dos municípios, do povo, para fazer o quê? Não pagar hospitais, não consertar nossas estradas, colocar pedágios caríssimos, como foi feito na BR-135. Então, realmente, é uma página que nós precisamos não esquecer. É lembrar para nunca mais acontecer. E o parlamento agora coloca os prefeitos em condições de fazerem o que eles são obrigados a fazer. Cuidado o povo de Minas Gerais, porque o povo vive no município. É lógico que tem aí uma situação para trás, que realmente é lastimável. Quase 7 bilhões de reais para os prefeitos na saúde, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais dos hospitais, que estão todos praticamente falidos, os hospitais filantrópicos, porque o governo do Estado preferiu contratar gente e fazer outras coisas que não era a função dele. Então, esse parlamento está realmente de parabéns e, principalmente, por atender aquelas pessoas mais necessitadas do povo mineiro. Vai encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Eu vou falar para a vossa excelência e para os companheiros que eu sempre sonhei num momento desse. Sempre sonhei porque o deputado Elito Arquini, deputado antigo nessa casa, que vem lutando por um projeto dessa natureza há muito tempo e consegue trazer para esse plenário votar. Eu acho que a independência do poder legislativo que eu sempre sonhei e ali naquela tribuna falei várias vezes. Sempre sonhei com essa independência do poder legislativo que a gente pudesse apresentar aqui propostas, projetos que a população sempre esperou. E esse projeto do Elim marca isso. E eu quero ver o governador de Minas sancionar esse projeto com a cabeça aberta, com a cabeça do novo. E eu falo sempre, na minha confecção e na minha competência de fazer leis e o que a gente viu no mundo inteiro, o IPVA, por exemplo, não é para fazer pagar folha de pagamento, não. Um dia nós vamos ver o IPVA ser usado para o sistema viário. O IPVA não era para o prefeito, para o governador. se a gente estivesse aplicando o dinheiro do IPVA no sistema viário em todas as cidades, com certeza, nós não teríamos hoje esse problema que tem. Mas nós estamos vendo isso aqui. Quando no ano passado, muitos falaram, não podemos fazer emenda impositiva, porque, olha, amanhã vai ganhar fulano, eu sempre deixei bem claro, quem é oposição pode ser governo amanhã, quem é oposição é governo. Mas é a independência do poder legislativo que a gente vê aqui nesse momento. Um projeto dessa natureza, a independência de uma presidência que hoje faz o que a população espera que o parlamento faça, porque um projeto dessa natureza, há tempos atrás, e eu posso falar com tranquilidade, ele parava na comissão e lá estaria um, dois, três, quatro anos, não, quatro mandatos, e hoje a gente vê. Mas eu ainda vou ver, e posso queimar a língua aqui, eu tenho certeza absoluta que um governador para sancionar isso aqui, porque meter a mão no dinheiro das prefeituras, mete. E quando a gente tiver uma independência desses municípios, porque a população vive no município, senhor presidente, é ali que a população vem. E eu tenho certeza que nós vamos comemorar aqui quando esse projeto for sancionado. E espero que o governador Zema, do Partido Novo, que está aí agora, chame os representantes dessa casa e chame vossa excelência para junto com vossa excelência sancionar um projeto que é direito da população, direito dos prefeitos. É uma arrecadação que é direito deles. O que o Pimentel fez no passado é um absurdo, meteu a mão na carteira dos prefeitos. E agora, a garantia vossa excelência vai dar, que a partir de agora, desse projeto aprovado por essa casa, sancionado pelo governador, tenho minhas dúvidas, mas sancionado pelo governador, isso vai acabar definitivamente. Deputado Elie Tarquini, eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vossa excelência, parabenizar o povo mineiro, deputado, por escolher deputados como vossa excelência. E pode ter certeza, vossa excelência marca hoje, nessa casa, uma nova mudança e um projeto que vai deixar, vai ser exemplo para todo o Brasil, como foi outras leis dessa casa. Mas para, acima de tudo, para o bem-estar da população mineira, do povo mineiro, dos municípios, porque município forte, estado sadio. Vossa excelência está de parabéns e eu espero que o governador sancione esse projeto. Não queime a minha linha que eu tenho certeza que não vai. Mas eu tenho certeza como o Caixa fala, o governador não vai aguentar, senhor presidente, os prefeitos e a pressão para sancionar um projeto tão importante como é esse. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Bosco, e logo em seguida vamos proceder à votação. Senhor presidente, deputado Agostinho Patrus, de forma muito breve, eu quero aqui fazer um encaminhamento favorável a este grande projeto. Cumprimentar a vossa excelência por ter percebido a importância e a abrangência desse projeto fez com que ele pudesse ser pautado com a maior brevidade. Saudade de forma especial ao autor do projeto, deputado doutor Eli Tarquínio, mostro decano, que ao perceber juntamente com todo o colegiado desta casa o sofrimento do enfrentamento das dificuldades nos últimos meses, nos últimos anos pelos prefeitos de todos os municípios, teve a sensibilidade de poder entrar com essa proposição que foi aprovada unanimemente em todas as comissões. Então, portanto, caro presidente, caro deputado Eli Tarquínio, caros deputados e deputadas, eu não tenho dúvida alguma que esta casa votará de forma unânime pela aprovação desse projeto em reconhecimento ao trabalho exaustivo de todos os prefeitos e prefeitas do Estado de Minas Gerais e também ressalta aqui o grande trabalho da M&M que tem à frente com o presidente Gilvan. Quantas vezes a M&M estiveram aqui lotando essas galerias buscando aqui o apoio desta casa e sempre obteve aqui o apoio dessa casa da maioria dos deputados. Então, não tenho dúvida que esse será o reconhecimento aos prefeitos e a garantia para agora e para o futuro de que os prefeitos vão poder ter as suas previsões para o custeio da máquina a nível municipal. Mas quero aqui ressaltar também, presidente, na condição de vice-líder do governo que eu não tenho dúvida alguma que o nosso governador Romeu Zema haverá de sancionar após a aprovação dessa casa desse projeto de lei com a maior brevidade possível. porque o governador foi muito sensível em buscar caminhos mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo Estado para restabelecer esse repasse devido aos prefeitos. Então, hoje, os prefeitos estão respirando com mais alívio, com mais tranquilidade porque, de agora para frente, estão recebendo realmente os repasses em dia. Então, não tenho dúvida que o governador da forma que está sendo sensível com os prefeitos em poder repassar em dia o que lhes pertence. Com certeza, também, sancionará essa lei com a maior brevidade possível. Parabéns, presidente, parabéns, caro autor desse projeto, doutor Elinio, está aqui. Em votação, substitutivo número 2, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. abençoado, 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 Segunda chamada em votação Você acompanha a votação do projeto de lei do deputado Elitar Quínio, do PV que determina o repasse automático dos valores cabíveis aos municípios referentes ao recebimento de PVA e ICMS pelo Estado O projeto tramita em primeiro turno Vamos acompanhar Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados Não houve voto não, nem voto em branco Portanto, está aprovado o substitutivo número 2 Com a aprovação do substitutivo número 2 Ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 550 de 2019 dos deputados Sávio Souza Cruz e Guilherme da Cunha que acrescenta parágrafo ao artigo 225 da nova redação ao parágrafo 6º da lei 6.763 de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça com as emendas números 1 a 4 que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 Salve emendas A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Para encaminhar com a palavra o deputado Guilherme da Cunha Boa tarde colegas Boa tarde senhor presidente Esse projeto ele busca atender uma demanda que eu acho essencial Tanto do parlamento quanto de toda a sociedade mineira Esse projeto ele busca trazer mais transparência Para a maneira como são concedidos os regimes de tributação especial no nosso estado Ele busca basicamente trabalhar dois objetivos O primeiro deles é permitir uma maior fiscalização por parte do parlamento Em relação aos regimes concedidos Ele altera as informações que o poder executivo é obrigado a submeter a essa casa Para fazer com que seja necessário informar sempre Não apenas o extrato dos regimes concedidos Mas também o impacto A estimativa de impacto econômico financeiro Nos setores atingidos E também para que seja obrigado a informar as razões que levaram o poder executivo A conceder ou revogar um regime de tributação especial Com essas informações esse parlamento poderá Não apenas olhar se os números batem Mas principalmente se as razões são justas E se valem a pena para o desenvolvimento do nosso estado Um segundo ponto que o projeto busca Melhorar e resolver É o acesso igualitário de todo contribuinte Aos regimes de tributação especial Da maneira como são concedidos hoje esses regimes Eles são basicamente para todo um setor Mas acabam beneficiando muitas vezes apenas alguns poucos Porque o regime é concedido e muitas vezes um contribuinte Especialmente aquele pequeno contribuinte Que atua no setor beneficiado Ele acaba não tomando conhecimento E sem tomar conhecimento ele não tem como Pleitear o mesmo tratamento A igualdade de acesso O projeto busca então resolver esse problema Obrigando com que a Secretaria de Estado da Fazenda Comunique a todos os contribuintes de um determinado setor Por e-mail A cada vez que é concedido Um regime de tributação especial No segmento em que ele atua E fica a cargo do contribuinte decidir nesse cenário Se ele vai ou não Requerer igualdade de tratamento O que se busca aqui É que todos Todos em Minas Gerais Possam ter acesso às mesmas regras A mesma competição justa A mesma oportunidade De empreender Prosperar E progredir O projeto busca atacar esses dois pontos Que entendemos hoje que são falhos Na legislação do Estado E o encaminhamento que pedimos A todos os colegas É para que apoiem e votem sim Para que a gente traga maior justiça E maior fiscalização Sobre os regimes de tributação especial No nosso Estado Muito obrigado Para encaminhar, Sr. Presidente Com a palavra para encaminhar Deputado Ulisses Gomes Sr. Presidente Srs. Deputados Deputadas Deputados Eu queria, Presidente Primeiramente Parabenizar os autores Deputado Sávio Souda Cruz Deputado Guilherme da Cunha E consequentemente Todos aqueles que tiveram oportunidade Nas comissões Debater esse projeto Acelerando Para que trouxesse Da forma como está apresentado Hoje em plenário É, sem dúvida nenhuma Na minha opinião Um dos principais projetos Que nós estamos Tendo a iniciativa A oportunidade de tramitar E aprovar Nessa casa aqui hoje Porque ele traz A oportunidade Conjunta Digamos assim Seja pelo mérito Em si Ou pelo momento É, o momento Em que a economia Do país E de Minas Passa por dificuldades Aprofundar Conhecer Ter transparência Nesses regimes especiais De tributação E nesses Digamos assim Benefícios fiscais Que o Estado Concede A diversos setores E como muito bem Aqui me antecipou Dizendo O deputado Guilherme Da Cunha Disse Muitos desses setores Que são beneficiados Não ficam sabendo Não ficam conhecendo De alguns benefícios Que na grande E absoluta maioria Das vezes Atende A uma empresa A uma grande empresa E Algo que é difícil Falar aqui Duro falar A gente não consegue Informações Eu tive a oportunidade Durante seis anos De atuar na comissão De fiscalização Financeira A gente busca Informação Requer informações Do governo E a gente não consegue Essas informações Fazer com que Esse processo Seja transparente Seja publicizado Cada vez mais É de fundamental Importância Para o momento Que a gente vive E obviamente No aspecto econômico Mas me traz A oportunidade também Presidente e senhores deputados De fazer uma pequena comparação O jornal Estado de Minas Semana passada Fez um pequeno levantamento Daquilo que é possível Saber desses regimes especiais E disse Na reportagem Que algo em torno De seis bilhões de reais Que o Estado Deixa de arrecadar Diante desses regimes É claro Que a gente sabe Que há outros Que a gente não consegue Informação Ou seja Isso dá para dizer Então que É muito mais recurso Que o governo Deixa de arrecadar É claro Que isso tem Algumas motivações Importantes também A guerra fiscal Entre Estados Faz com que o Estado Em alguns momentos Dê incentivos A empresas Para virem para o Estado Para permanecer no Estado Mas é importante Que o Parlamento Nobre deputado Realmente saiba Tenha mais detalhes Mais informações disso Para fortalecer Para divulgar Ou para ampliar ainda mais Agora Obviamente a gente espera Que o governo Abraça essa causa Sansone o quanto antes E a gente possa fazer Com que Essa votação aqui Se torne Real E benéfica de fato Não só no aspecto De transparência Mas no aspecto Talvez ainda mais prático No aspecto econômico Para Minas Gerais Propiciando para mais empresas Terem esse benefício Ou quem sabe Descobrindo coisas Que a gente não sabe E sugerindo talvez Esse cruzamento de dados Que a gente pode fazer Junto ao governo do Estado E uma delas Eu queria aqui Chamar a atenção Hoje O jornal O Tempo Também publicou Matéria com relação A lei de incentivo Aos esportes Que o governo Nos últimos meses Mudou essa regra E eu vou trazer Alguns dados aqui Que nos chamam a atenção Sobretudo na escolha Que o governo pode fazer Porque quando a gente fala Que muitas empresas Têm benefício fiscal E o Estado Está deixando de arrecadar Mais de 6 bilhões de reais Talvez não seja a hora Então De a gente rever Benefícios fiscais A grandes empresas Para trazer Uma maior E melhor arrecadação Ao Estado E não tirar Incentivos fiscais Daqueles pequenos Daqueles que mais precisam Por exemplo Da lei de incentivo A esporte Que está deixando De beneficiar 356 projetos Em fase de captação Que seriam atendidos Em 122 cidades Estão parados Porque está mudando A regra Um incentivo Que poderia beneficiar Milhares de crianças E adolescentes Que não é Financeiramente Tão grande Para o Estado Quando a gente Se compara Com esses benefícios fiscais Que regimes especiais De tributação Isentam grandes empresas Quase 150 mil mineiros Podem ser beneficiados Por 57 modalidades esportivas Estou vendo aqui O deputado Carlos Henrique Que foi secretário De esporte E sabe Sabe muito bem A importância Que esse projeto tem Em disseminar o esporte E oferecer oportunidade A crianças e adolescentes Na grande maioria das vezes Que não tem Essa oportunidade O valor total previsto Em projetos De captação Não chega Na ordem De 90 milhões Ou seja Na ordem De mais de 6 bilhões De reais Que estão sendo Beneficiados Isentados De empresas Nem 10% Desse recurso Seriam Para ser beneficiados Direcionados A crianças e adolescentes Nesses programas Então eu queria Na oportunidade Senhor presidente Tem um projeto Que hoje Aliás saiu No Também no jornal O tempo Lá na cidade Lá no sul de Minas Na cidade de Eloy Mendes O projeto Bola Preta Do Instituto Bola Preta Que há mais de uma década Atende mais de 400 crianças Com futebol Nós tivemos oportunidade Em 2015 Também de encaminhar Emenda para a entidade Que está parado Por falta de avaliação Com condições de captação Porque o Estado Está mudando as regras Então eu queria só Chamar a atenção Isso não muda em nada O mérito da iniciativa Que aqui nós vamos votar Muito pelo contrário Estou realmente Aproveitando a oportunidade Para fazer uma comparação A oportunidade pela qual Aqui aprovamos um projeto Que reforça E impõe Uma divulgação maior E mais transparência Nos dá oportunidade Também de Buscar caminhos E alternativas Para que programas Como esse Que beneficiam Diretamente a sociedade Como a lei De incentivo ao esporte Através da iniciativa De incentivos fiscais Possa ser Uma prioridade Do Estado Atender Essas entidades Que estão Com projetos aprovados E rever A partir desse projeto Que dá a oportunidade De tornar público Todos os benefícios fiscais E a grandes empresas No Estado Que a gente possa fazer Essa comparação Essa revisão No mais Eu queria mais uma vez Registrar O novo deputado Guilherme E o Sábio Souza Cruz Parabenizando-os Por essa excelente iniciativa Com a palavra Para encaminhar Deputado João Vitor Xavier Presidente Queria cumprimentar Os deputados Guilherme E Sábio Souza Cruz Por esse projeto Considero que é Dos melhores E mais importantes Dessa casa Vamos poder cumprir De maneira mais efetiva O nosso papel De fiscalizar Aquilo que é feito Pelo serviço público Nós não podemos Demonizar A figura Do incentivo tributário Infelizmente Vivemos um processo De guerra fiscal Entre os Estados Então A zona da mata Já perdeu Muitos investimentos Para o Rio de Janeiro A região do Triângulo Mineiro Tem perdido muitas coisas Para o estado de Goiás Nós tivemos Uma experiência Muito forte Por exemplo Na região de Nova Serrana Quando no ano de 2011 O governador Antônio Anastasia Diminuiu A alíquota tributária Que era da casa De 13% Para 3,5% Para disputar Com o estado De São Paulo E com isso A arrecadação Do estado Multiplicou Por quase 4 vezes Diminuiu o imposto E a arrecadação Aumentou Por quê? Porque muita gente Saiu da ilegalidade Muita gente Saiu da clandestinidade O empresário Deixou De sonegar De viver de maneira Clandestina O seu trabalho Para fazer a coisa Correta E o estado Que diminuiu A carga tributária Passou a arrecadar mais E hoje O estado De Minas Gerais Fatura Na região De Nova Serrana Só das empresas Calçadistas Perto de 100 milhões De reais De impostos Não faturava 25% Disso Então O instituto Do apoio tributário Ao empreendedor Ele é positivo Mas está certo O projeto Estão certos Os deputados Guilherme e Sávio Quando eles Trazem para a Assembleia O dever e o poder De fiscalizar Como esses contratos São feitos Porque nós vimos O dano disso Por exemplo No estado do Rio de Janeiro Quando eram eleitos Os amigos do rei E quanto custava Para cada empresário No Rio de Janeiro Ganhar Um incentivo Tributário Do governo Do Sérgio Cabral Isso pode já ter Acontecido em Minas Gerais E pode acontecer No futuro Então É papel da Assembleia Evitar que isso aconteça Que esse processo Seja isonômico Que todas as empresas Todos os setores Tenham acesso Ao incentivo Tributário E principalmente Que isso seja feito Às claras Para que possa ser mantido O processo de empregabilidade No estado de Minas Gerais Da produção Do fomento mercantil Comercial No estado de Minas Gerais Projeto espetacular Terá nosso voto positivo Como acredito De toda a casa Ou da grande maioria Dos parlamentares Aqui presentes E é um resgate Do nosso compromisso Da nossa obrigação De fiscalizar Para que todos Tenham o mesmo direito Para que todos Tenham a mesma condição Para que todos Possam Receber os incentivos Adequados E não apenas Aqueles Que tem melhor Relação Com o poder Ou com quem está Momentaneamente No poder Para que não sejam Beneficiados Apenas amigos Do rei Mas que todo Empreendedor mineiro Tenha a mesma condição Parabéns Parabéns ao deputado Guilherme Ao deputado Sávio Certamente É uma das melhores Contribuições Legislativas Dessa assembleia Com a palavra Deputado André Quintão Bem presidente Também Parabenizar O deputado Guilherme Deputado Sávio De fato É um projeto Que aborda Um assunto Diria quase Que estratégico Para as finanças Públicas Do estado De Minas Gerais Ele tem O mérito De conferir Transparência E condições Para que os regimes Especiais Tributários Sejam conhecidos E analisados Na sua relação Custo-benefício Para a população E para os cofres Públicos Saem daquela zona De desconhecimento E se publicizam Os benefícios Eu acho que ele tem Esse mérito É importantíssimo De fato Um dos melhores Projetos Que com certeza Votaremos E aprovaremos Aqui Nessa legislatura E ele Indica Um debate Que nós Teremos Que aprofundar Que são Os regimes Especiais No contexto Da política Tributária Nacional A guerra Fiscal É fato E nesse fato Os estados São impelidos A adotarem Regimes Especiais Sob pena De perderem Investimentos Mas não Basta O estado Se posicionar Na guerra Fiscal Assim como Os outros Entes Federados Porque aí O recurso Que é Colocado A título De benefício Fiscal Via O regime O regime Especial É o recurso Que poderia Estar mantendo A escola Em tempo Integral Pagando O sistema Único Da assistência Social Deixando Segurança Nas escolas Quitando A dívida Na área Na área Da saúde Porque aí Infelizmente Os grandes Empreendedores Ficam Numa posição De força Quase que De chantagem Com os estados Uma espécie De leilão Onde vão Instalar Aí Eu não acho Que a gente Tem que se Acomodar Admitindo O regime Especial Como necessário Na guerra Fiscal Porque aí Nós estamos Abrindo mão De um orçamento Público Para beneficiar Muitas vezes Segmentos Econômicos Que geram Poucos Empregos Que desempregam Com avanço Tecnológico Que não Repercutem Nos seus Preços Dos seus Produtos O benefício Fiscal Então É o cidadão Que paga O ICMS No consumo Muitas vezes O pobre Num gênero Básico Alimentício Por exemplo Porque o pobre Não faz guerra Fiscal O pobre Quando gasta Para adquirir Um produto Ele está pagando Imposto embutido Naquele produto A pessoa Quando paga Imposto de renda Não tem o benefício Fiscal Imediato Então nós temos Que avançar Nesse debate E para isso É preciso Governador líder Governador Que vá no Confas Governador Que discuta No congresso A política Tributária Governador Que exige O fim Da lei Candir Que já Desonera De ICMS Os produtos Exportados Manufaturados Principalmente Minérios E café Aí sim A gente Enfrenta A discussão Fiscal Do estado Não é com Pirotecnia A assembleia Está saindo Na frente Nesse debate Porque o deputado Ulisses Mencionou Só na LDO A previsão Para 2019 Em valores Da LDO São 4,6 bilhões De reais 10% De redução De regime Especial Tributário Cobriria Todo O custo Da escola Em tempo Integral A reforma Que a assembleia Construiu E dobrou A economia 80 milhões Ano Gera em 4 anos De governo 320 milhões É menos Do que 10% De um ano De renúncia Fiscal De regime Especial Tributário Aí sim A gente faz A discussão Do ajuste Fiscal Se a gente Somar isso Com a lei Candir Lei Candir Mais rétias Dá 8, 9 bilhões De reais Então acho Que é esse O debate Não é Vender A asa Do avião Ou economizar A pessoa Que segura Guarda-chuva Para quem Entra na cidade Administrativa Não A gente tem Que entrar Nesse debate Porque é por aí Que o recurso Público Está saindo Então eu concordo Que não há como Fechar os olhos Para a guerra Fiscal Porque é assim Que as coisas Estão sendo Estabelecidas No país Mas tem que se ter Um conserto Um acerto Entre os governadores Para evitar Essa guerra Fiscal Porque se os estados Estão quebrados E eles próprios Ao alimentarem A guerra fiscal Fazem com que Abram mão De recursos Que poderiam Ser arrecadados Eles estão Sendo no mínimo Omissos Diante de um Recurso público Que poderia Estar sendo Investido Em políticas Públicas Então Parabéns Ao deputado Sávio E ao deputado Guilherme Porque a Assembleia Já dá um passo Importante Para conhecer Para analisar Para ter Transparência E para fazer Uma real análise Da relação Custo-benefício Muito obrigado Presidente Com a palavra Deputado Elita Eu quero aqui Encaminhar Favoravelmente A esse projeto Um projeto Criativo Um projeto Que realmente Significa fiscalização Com relação Aos incentivos Fiscais Que acontecem Em Minas Historicamente Muitas vezes Beneficiando poucas Empresas E agora sim No detalhamento Do projeto Com o encontro Com a proposta Do Sávio Sousa Cruz Junto com o Guilherme Isso mostra Que o nosso Parlamento Está unido Em favor Do povo Esquecendo As siglas Partidárias E buscando A inteligência E a representatividade Do deputado Esses incentivos Fiscais Agora Eles serão Anunciados Previamente A todas as Empresas Do ramo Onde for Colocado O incentivo Fiscal Isso democratiza Os incentivos Fiscais Com relação A prever As guerras Fiscais Que acontecem E também Ele torna Bastante Transparente A sociedade Como um todo Aos empresários Aquilo que o Estado Tem Para os Incentivos Fiscais Portanto Nós encaminhamos Favoravelmente Houve um trabalho Conjunto Das duas partes Na consultoria Não houve Oposição Inicial Não houve Posição Contrária Mas sim Construindo Uma coisa Esse binômio Transparência E ao mesmo tempo Facilitando Democratizando Coisa Que não Acontecia E daqui Para frente Eu tenho certeza Que isso vai Favorecer muito Na arrecadação De Minas No desenvolvimento E queria aqui Senhor presidente Te agradecer Também Pela celeridade Do seu trabalho Colocando Esses dois Projetos Para que nós Possamos Avançar Com relação A essas dificuldades Que Minas Está encontrando E ao mesmo tempo Ser parceiro Do governo Mas com toda clareza Que é o incentivo Dado para a Gol A Gol Recebe E nenhuma Outra empresa Aqui de Minas Está recebendo Senhor presidente Na divisa Nós temos Agricultura Os aviões Os aviões Os aviões que fazem O trabalho Para os agricultores Da divisa Deixa Outra coisa Deixa De abastecer Em Minas Gerais Para abastecer Em São Paulo Em todos os estados Da divisa Em Goiás E outros Então está na hora De igualar Está na hora De a gente acertar E com isso Nós vamos saber O incentivo Que é dado A todos Parabéns ao Guilherme Parabéns ao Sabe Está na hora Senhor presidente A gente receber aqui Ninguém aguenta mais O imposto Que é pago Aos combustíveis Nós fizemos aqui No final do ano Uma emenda Recebi um telefonema Do Guilherme Falando o seguinte O governo Vai fazer Com uma certa urgência Não é Guilherme Um estudo Para que a gente Possa Abaixar O ICMS Da gasolina Do combustível E não é só Da automotivo Não É da aeronave Também Nas aeronaves Para se der uma ideia Uma gasolina Hoje De avião Custa 10 reais Aqui em Belo Horizonte E você paga 6,50 No estado de Goiás Isso é um absurdo Senhor presidente Eu acho que essa casa Vai ter que começar A mexer E o governo Também pensar o seguinte Recadar mais Recadar mais Mas com um tributo Na mesma forma Que o Dória Está fazendo em São Paulo Obrigado Em votação Substitutivo Número 1 Salvo emendas A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Velho Eu vou Getigunde Apertei Eu estou 귀여io O que é E a segunda É uma É uma É uma É uma måta Segunda chamada em votação Você acompanha a votação do projeto de autoria dos deputados Sávio Souza Cruz do MDB e Guilherme da Cunha do Novo que obriga a Secretaria Estadual da Fazenda a publicar trimestralmente o relatório dos benefícios fiscais concedidos em matéria de ICMS e seus impactos financeiros Vamos acompanhar Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados Não houve nem voto branco nem não Portanto está aprovada o substitutivo número 1 Salve emendas Em votação as emendas números 1 a 4 comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação É simples, assim, é simples Próximo Segunda chamada em votação. Segunda chamada em votação. Segunda chamada em votação. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e em branco, portanto, estão aprovadas as emendas de número 1 a 4. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu evitei de fazer o encaminhamento da matéria, mas tive a oportunidade, aliás, das duas matérias, tive a oportunidade de ser relator dos dois projetos na Comissão de Administração Pública. Começo aqui pelo projeto 499 de 2019 do iluso deputado Elitar Queen, com a sua feliz iniciativa. Quer dizer, deputado Elitar Queen, não só a vossa excelência, como os demais colegas deputados, que eu não tenho nenhum prefeito na minha base política. Não tenho, não tive apoio de nenhum prefeito. E sou o deputado mais votado por número de município do país por seis vezes consecutiva. Fui votado, nessa última eleição, em 852 dos 853 municípios. Mas entendi, por justiça, que a iniciativa de vossa excelência era algo absolutamente sério e, acima de tudo, republicano. E é desse tipo de ação que o parlamento precisa fazer com uma certa constância. Vossa excelência, às vezes, demora a trazer a plenária uma proposta para votação. Mas quando traz, traz com o que nós chamamos no direito, o efeito erga hominis, ou seja, para todos. Para todos os 853 municípios. Então, está de parabéns, vossa excelência, por isso que relatei a matéria com absoluta convicção. E tenho certeza que todos aqueles que antecederam encaminharam a matéria, e todos aqueles deputados e deputadas que também aprovaram, votaram com muita convicção. O que é que nós chamamos de cota parte. Eu não ouvi essa expressão aqui, mas trago aos ilustres colegas deputados. O que se propôs aqui é que a cota parte do IPVA e do ICMS fique onde deve ficar. Ou seja, existe uma cota parte que, constitucionalmente, deve ficar com o município. E não cair no famigerado buraco negro do Estado ou caixa único do Estado. Então, parabéns, vossa excelência, demos o primeiro passo. E, obviamente, sem a quiescência do presidente Agostinho Patruso, a matéria não seria votada. Ele entendeu a visão que vossa excelência teve, enxergou essa visão que vossa excelência teve em relação ao atendimento justo, acima de tudo, dos municípios, mas, acima de tudo, não dos prefeitos, dos munícipes. É dos munícipes, porque o dinheiro que se paga lá no município, a cota parte deve ficar lá. Foi com essa premissa, deputado Eli, que nós propusemos aquela alteração do que diz respeito à taxa de incêndio dos bombeiros. Ou seja, e aqui eu tive a satisfação de ter o deputado Virgílio Guimarães como relator da matéria na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, comissão tão importante que vossa excelência preside. E eu espero, presidente, que o projeto que trata da melhor presidente Agostinho Patruso, eu peço à vossa excelência que, da mesma forma que foi dirigente com essas matérias, traga aqui também o projeto que disciplina melhor o emprego da taxa de incêndio. E a melhor forma de nós avaliarmos a importância dos bombeiros militares, o Estado de Minas está vivendo e sentido na própria pele com a chacina criminosa da Vale, não só em Barragem do Fundão, como também em Brumadinho. Então, presidente, eu faço um apelo à vossa excelência para que o PL de minha autoria, que melhor disciplina o emprego da taxa de incêndio, que possa também vir à pauta com esse mesmo pensamento, com essa mesma forma de distribuição que o deputado Elita Arquínio aqui apresentou. Da mesma forma, presidente, na minha declaração de voto, votamos favoravelmente, pedi ao Bloco Liberdade e Progresso, que também pudesse, a orientação, para que pudesse votar favoravelmente, considerando que a iniciativa dos deputados Sábio Souza Cruz e Guilherme da Cunha, também de longo alcance, também de alcance, eu diria, para todos os mineiros e mineiras. Porque, uma vez dada a transparência na forma que essas desonerações fiscais ocorrem, não só a transparência, mas também a comunicação em tempo hábil, para que outros setores também possam também pletear aquilo que o Estado está colocando, traz um alento, traz um sossego para essa questão da chamada guerra fiscal. Mas, acima de tudo, antes de pensar na guerra fiscal com outros Estados, nós estamos fazendo justiça aqui internamente. Porque não dá para o empresário tomar conhecimento. As escondidas com a desoneração feita dentro da gaveta e os demais. E, às vezes, os outros que necessitam muito mais, que também contribuem da mesma forma para a geração do emprego, geração de renda e, acima de tudo, o tributo, não têm a mesma oportunidade. Parabéns aqui aos deputados Sábio Souza Cruz e Guilherme da Cunha. E eu tive também a oportunidade, também, de ser relator da matéria designada pelo deputado João Magalhães, na Comissão de Administração Pública do PL 550-2019. Parabéns. E aqui, Assembleia, presidente, mais uma vez, dá um passo importantíssimo nesses projetos. Eu espero que a imprensa mineira possam dar destaque a esses dois projetos que aqui foram votados pela Assembleia. Espero, inclusive, presidente, que a assessoria de comunicação institucional da Assembleia encaminhe o release, falando e destacando a importância desses projetos, os dois projetos, para o povo de Minas Gerais, para o cidadão mineiro, porque são eles as pessoas que serão atingidas com as duas proposições aqui votadas e aprovadas em primeiro turno. Muito obrigado.